Por lá o Congresso Nacional está finalizando a apresentação das emendas parlamentares para o orçamento de 2024. Neste momento as bancadas se articulam em busca dos recursos para os seus respectivos estados. A nossa correspondente Fernanda Martinelli vai nos contar como está a atuação da bancada piauiense neste cenário. Boa noite Fernanda, já tem algo definido para o Piauí? Oi Beatriz, boa noite a você, boa noite a todos. Isso mesmo, as bancadas federais estão nos ajustes finais para a votação da lei de diretrizes orçamentárias e estão afinando o orçamento para encaminhar emendas aos seus estados. A bancada federal do Piauí se reuniu, inclusive teve uma reunião com o ministro do desenvolvimento social Wellington Dias para determinar para onde serão destinados os recursos e através de um acordo feito com o governador Rafael Fonteles A emenda de bancada vai ser destinada para a área da saúde. A área da saúde, inclusive, a qual o senador Marcelo Castro ficou responsável como relator setorial. Ele iria viajar para participar da COP20, mas acabou não indo, não viajando, porque ele deve fazer o seu relatório essa semana para entregar ao Congresso Nacional e com isso viabilizar a votação do orçamento. O prazo final para a entrega das emendas é no dia 1º de dezembro. Os parlamentares agora ajustam os últimos detalhes para poder fechar essa lei de diretrizes orçamentárias. Nós conversamos com o senador Marcelo Castro e ele falou sobre esse trabalho. A bancada do Piauí se reuniu, nós apresentamos várias emendas, como recursos para a saúde, que foi o pedido número 1 do governador Rafael Fonteles, recursos para a saúde de Teresina, que é o pedido número 1 do prefeito doutor Pessoa. E, além disso, nós estamos fazendo várias ações importantes, como, por exemplo, recursos para a restauração das rodovias federais do Piauí, recursos para fazer a estrada do Cerrado, várias áreas, recursos para fazer a doutora de São Raimundo Nonato, recursos para a barragem de Nova Algodões. Ou seja, nós estamos atacando em todas as frentes e agora nós vamos trabalhar para conseguir esses recursos. De acordo com o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, o orçamento de 2024 deve ser analisado já na primeira semana de dezembro. Até porque, no dia 13 de dezembro, acontece a sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino, e também do procurador Paulo Gonê para as vagas no Supremo Tribunal Federal e na Procuradoria-Geral da República. E, no dia 19, tem início o recesso parlamentar. Então, os parlamentares correm contra o tempo para conseguir fechar as pautas de 2023. Volto com você, Bia.